E uma pergunta, enquanto o Ramiro perde a atenção com a carne. Teve um encontro da Berkshire, se não me engano, foi esse fim de semana. E o Buffett largou uma frase que repercutiu bastante. Ele não compraria nem todos os bitcoins do mundo por 25 dólares, se não me engano. Qual que é a tua opinião sobre essa frase? Já que é um assunto polêmico, o pessoal gosta bastante. E tem duas skill bowls, né? O churrasco e fazer pergunta polêmica, fazer pergunta boa. Essa pergunta é muito boa e a polêmica também. Mas, de novo, antes de qualquer coisa, porque eu vou falar de premissa de novo. Então, se você já não gosta de premissa, não vai estar aqui. Mas, primeiro, a gente tem que separar duas coisas. O bitcoin, criptoativo, NFT, tudo isso como o que é, como uma moeda. O NFT como um token ou um objeto de tal, se a gente pode assim colocar. O blockchain como tecnologia, tudo isso como o que é, isso pode ser analisado de maneira diferente. Se você acredita que o bitcoin pode se tornar uma moeda consolidada. Se você acredita que o blockchain é uma tecnologia que tem o potencial de transformar o mundo. Tudo isso são discussões à parte. E, inclusive, eu tenho uma visão que não é contra. Pelo contrário, acho que o blockchain é uma puta de uma tecnologia genial, que pode ter uma quantidade de aplicação gigantesca. Eu acho que a criptomoeda pode ter a chance de se inserir de alguma forma ali com uma moeda em algumas situações. Agora, quando a gente fala de investimento, é outra conversa. Então, isso que eu quero deixar claro, né? Para não ver a galera do bitcoin. Que é uma seita, né? Não, tem, tem. Tá a seita, né? Imagino. Bota um chapéu branco com um B aqui do bitcoin, é a seita. Formado em Harvard, explica que bitcoin não é investimento. Mas qual é o grande ponto? É muito simples. Volta lá, né? De novo. Tudo baseando lá nas premissas. O que gerou mais retorno ao longo do tempo? Ativos ligados à economia real. Ponto. Então, e por quê, né? Se a gente perguntou o porquê. Falar, ah, mas bitcoin surgiu agora, então não tá, né? Porque é disruptivo. Não. A classe deles, o que tá por trás do bitcoin, a mesma coisa que tá por... Falar isso é fogo. Vai os bitcoins. Mas o... Não a tecnologia, não o restante. Mas, mais uma vez, vou dar uma aprofundada aqui. Mas para pra pensar. O bitcoin, o valor dele, ele só existe por conta de um... Porque é fruto da imaginação coletiva. Ponto. O valor do bitcoin, ele só é determinado porque tem um grupo grande de pessoas que acreditam que aquilo tem valor. Se a gente fizesse assim, ó, um reset do mundo, um flashzinho lá do MIB. Agora aqui, pum. O que que ia valer uma sequência de um código numérico? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas isso não é um grande problema. Se a gente pegar o Dora, é a mesma coisa. O que que vale uma folha de papel? Não tem um valor fora o imaginário coletivo. Qual o grande ponto? O que gerou mais retorno nos investimentos ao longo dos anos, no longo prazo, foram ativos que têm um valor implícito. Que se resetasse agora isso daqui, esse imóvel ia valer. Porque a gente tá aqui. A gente tá protegido do frio, a gente tá protegido da chuva. Então o imóvel tem valor implícito. Teria valor uma empresa que fabrica essa tábua aqui. Por quê? Porque é alguma coisa que tá tendo utilidade pra gente. Tem uma empresa por trás fazendo isso. Então pra mim, investimento é algo que gera valor. Pô, se você pega empresa, cara. Empresa é um negócio... É o feito... A empresa, você já pensou aqui, ó. É feito para gerar dinheiro. Ela pega energia, matéria-prima, mão de obra, passa por um processo e transforma em alguma coisa com mais valor do que o começo. Tem como se tá errado. Gera valor. Tem alguma coisa de valor ali. E isso gera retorno ao longo do tempo. Quando a gente pega uma moeda, mesmo que ela tenha a sua função bem consolidada como moeda, não necessariamente ela vai gerar um bom retorno. A gente pega o dólar. O dólar é o maior sucesso em relação à moeda. Não tem nada mais. A gente pega hoje a moeda mundial, a moeda global. É a moeda mais segura. Sempre que a gente tem uma instabilidade política, econômica ou bélica no mundo inteiro, você tem uma migração de recurso pro dólar. Mesmo assim, vai ver o retorno do dólar nos últimos 200 anos. É quase nulo. Ficou andando de lado. Mesmo tendo sido um projeto de moedas, a gente pode falar assim, genial, que mais deu certo. Então, esse é o grande problema. Não vejam a crítica como investimento do Bitcoin contra a crítica da moeda. Moeda, show. Tecnologia, show. NFT, o que pode usar lá, show. Menos quem paga 6 milhões no Yacht. Aí não vai ser show não. Aí vai falar merda mesmo. Cripto Yacht. Ah, num Cripto Yacht. Aí não tem. Pelo amor de Deus, quem paga... 6 milhões no Yacht tá barato. Quem paga um milhão de dólares no macaco, aí é outra conversa. Comprar um terreno do Snoop Dogg. Aí não tem meio tema. Infelizmente, a gente não vai ter, né? Vai ser um negócio mais profundo. Mas, resumidamente, Bitcoin, eu não invisto. Assim como não invisto em nenhuma outra moeda. Assim como não invisto, isso pode ser mais polêmico ainda, não invisto em ouro. Pra mim, ouro não faz sentido. Hoje o dinheiro é mais polêmico, não. Mas, assim, pessoal, eu só queria avisar, Silvio, cancela aquele projeto de tirar uma foto nossa e transformar num NFT. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Pensei que já ia ter várias aqui, gente, um cordão com ouro, outro com tatuagem, outro com um papagaio na cabeça. Uma coleção de NFT. Não, é que, mano, eu acho que eu tenho um pensamento muito parecido com esse. Tem uma forma de polemizar um pouco melhor, que é falar exatamente tudo que tu falou, chamando de teoria do mais tolo. Exatamente. O valor só tem, o valor, né, o preço, só é o preço que é, porque a gente acha que tem alguém mais tolo que vai pagar mais por isso. Agora o podcast foi cancelado. É. E aí E aí E aí